Música Atenção músicos de Frank Região Estou aqui para fazer um convite muito especial Dia 13 de novembro vou trazer a Franca para o workshop O baterista e baixista norte-americano Chris Coleman A mobilização e o apoio de todos é de extrema importância Pois só assim podemos conseguir trazer grandes feras para a nossa cidade Gostaria de agradecer e parabenizar a todas as lojas de instrumentos musicais Que estão se mobilizando e ajudando na realização deste grande evento Em prol da música Creio que será uma oportunidade única Portanto, não deixe de prestigiar Música 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 Música